E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho, tá começando mais um vídeo de The Isle, e hoje eu estou com a Mai. Eu, eu entendi a referência. E aí, beleza? Que que nós? Tamos aqui duplinha de Carnotauro, né, passamos por um sufoco, eu tô com dano aqui, mas a gente não brigou, é fome mesmo, então é o péssimo hábito de sempre passar fome no jogo. Mas sobrevivemos, e pôr na olhada o que que é ali, Mai, pra ver o que que é. Vamos ver o que que acontece aqui nessa gameplay aqui, eu tô aqui no Nicta3, né, vocês sabem que eu sou viciado em jogar em servidores gringos, vamos ver o que que a gente consegue arrumar, tentar não morrer, né, ver se a gente consegue sobreviver. E galera, você que tá assistindo aí, se ainda não é inscrito no canal, poxa, considera aí se inscrever, clica aí no botãozinho, é de graça, totalmente de graça, ajuda, pô. Ué, tô tentando chegar nos 7 mil inscritos? E quem disse que isso é problema meu? Oxi, olha aqui, ó. Achei ele. Mata ele. Vai matar. Correu? Começou a correr, mas não vai muito longe não. Pra que agredir? Pode pegar ele. Pode pegar o Dildo. Morri! Foi. Boa. É a fome mesmo, filho. Desculpa aí, Dildo. A gente tava muito com fome, vamos comer. Gente, é tão prazeroso ver esse gritinho depois de uma caça. Todo mundo faz isso. É. Todo mundo. E eu nunca fiz isso, você acredita? Sério? É muito bom. Sério, é por isso que aquela hora que eu cacei o Ava eu gritei. Carjada do nada. Vamos dar uma corridinha, ver o que a gente acha do outro lado ali. Peraí, peraí, peraí. Travei. Eita, vai ri de mim, vai. É, eu não ri não, para. Você riu, não ri de mim. Na hora que eu travei na árvore lá, ó. É. A vingança vem. Ó. É um Ava Player. É um Ava Player. Não, não taca ele não, coitado. Não, não vou taca ele. Eita, ameaçando a gente, quer brigar. Opa. Eu tô sem estamina. Fica longe então, que eu tenho. Cuidado, que ele é muito forte, tá? Tá. Cuidado, ele é muito forte. Ui, ui. E aí, vai te matar. Corre. Eu tô sem estamina. Problema dele. Ah, ele vai te matar. Não vai não, ele não tá conseguindo chegar ne mim. Ah, ele tá. Travou. É, então, tá travando pra mim também. Acertei uma nele? Nem sei. Acho que eu acertei uma nele não. Acertei, eu acho. Cuidado. Vou morrer. Me dou aquela travada também. Deu as mudidas dele. Eu entendi, você acertou muito? Eu tô com um desandramento pela... Pela três. Ele tá vindo. Ele vai querer te pegar. E tá sangrão também. Acertei mais uma nele. Cuidado. Nossa, tá teletransportando muito pra mim. Cuidado. Ele grudou. Ele grudou em alguma coisa naquela hora lá. Ah, te matou. Me matou. Ah, que pena. Eu tava sem estamina nenhuma. E pior que, tipo... Ele veio pra cima e eu não consegui correr. E pra mim, tava teletransportando. Pra mim, ele nem tava me mordendo. Depois que apareceu a tela. É a fatalidade da vida, rapaz. E o Dilo sentindo pra caçar os outros? O Dilo matou alguém, cara. Ô, mancar de isso aí, hein. O Dilo? É. Agora pega a carcaça dele, não deixa ele comer, não. É um juvenil. Ele matou um juvenil. Tá dentro da água, só pra matar um juvenil. Nossa, mano. Se eu tivesse adulto, eu ia dar umas... Três mordidas nele pra matar. Ele nem dá água mesmo, só pra... Só pra ele ficar esperto. É, desistiu da carcaça. Dois mil anos depois. Eu tô com fome. Eu acho que ele quer morrer, eu quero ver. Mata ele, pode matar. Pode matar. Ele tava tentando se matar dentro d'água. Aí viu, galera, é mesmo que acontece isso também. O cara quer se matar dentro d'água. Ele tava aí se matando dentro d'água, viu? Vai, gente. Me mata, por favor. É, mas eu, quando eu tô... Em qualquer... Qualquer... Eu posso estar. Eu prefiro fazer alguém me matar pra pessoa ter uma carcaça do que eu me matar dentro d'água. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Ó, tem um acro aí, ó. Tem um acro indo pra sua direção. É, eu já vi. O acro tá machucado. Chante. É, aqui mesmo a queda d'água pro pessoal faz ninho. Uhum, ali, ó. Matar o aba. Ô, meu Deus, casal de giga. Mexe perto aí, casal de giga. Cuidado. Cuidado aí, o casal de giga. É, não. É que eles... Até eles conseguirem me pegar aqui, eles têm que cair. Uhum. Mataram o aba. Tem um acro... O... O... O australiano. Então, galera. Chegamos aqui no lugar. Sou meio viciado, já falei com vocês. Olha a quantidade de bichos que temos aqui, ó. Olha só a quantidade de herbívoros. Teresino, Xantungossauro, Galimimbo, Paxefa. Todo mundo tá aqui. Vou dar uma amizadezinha aqui, porque eu não quero levar mais unhadas na nuca. Só beber uma água aqui, beleza? Água saudável. A Mai já tá adulta. Aí, ó. Bebendo uma aguinha pra se refrescar. Tá calor. E aí, Mai, o que a gente faz agora? Vamos dar uma passeada aqui, ver o que a gente acha? Bora. Ah, tem que perder a estamina? Não. Vou tomar um banho. Ah, entendi. Mas tem herbívoro aqui, né? Tem um acro lá. Tem vários acros, pra falar a verdade, né? É. Os acros estão acumulando os lanchinhos. Caramba, esses acros estão em todo lugar? Tem vários acros. Tá mandando a amizadezinha. Parecido, né? Ó lá. Mataram alguma coisa ali. É. O grande? Tem um acro embora lá embaixo sozinho. Quer tentar matar o acro? O acro? É. Ah, vamos. Cuidado. Que bichinho feio correndo. Ó, o acro é muito estranho. Ah, ele voltou lá de baixo. Tem alguma coisa aqui embaixo? Ele já tá botando pro grupo de... Agora ele tá lá em cima. A minha intenção era pegar ele aqui embaixo, que ele tava bem longe ali, ó, embaixo. Até o Zaku chegar aqui, a gente tinha conseguido matar ele. O problema é que ele subiu, né? Tá perto daquele bando de acro lá, gente. Com quatro acro, a gente não aguenta, não. É, quatro acro não dá, não. A minha intenção era brigar com ele aqui embaixo, entendeu? É, que aí a gente ia pegar ele sozinho. Ô, Pac, dá uma cabeçada no bot ali, ó. O Pac matou o bot! Você viu? Faz um favor pra mim. Ó, tem um Rex perto de você aí. Faz um favor você mesmo, fica longe dele. O Rex aí perto de você, cheio de maldade no coração. O Rex aí perto de você, cheio de maldade no coração. E eu tava correndo. Tentando te caçar, mete pé. Mete pé que eu tô tentando te caçar. Tá, minha tela tá quatro. Tá te farejando. Merda. Se eu não parar, eu vou morrer. Ah, morri. Morreu? Ah, puta. Tá no meio do campo aqui, não tinha onde se esconder. Ó, que pena. Mas então, galera, o vídeo era esse aí. Jogando de Carnotauro com a Mai. Infelizmente, né? A Mai morreu. Acontece, faz parte da vida. Muito obrigado pela presença, Mai. Sempre que quiser. As portas estão abertas pra vir gravar. Obrigada, meu. Esse aí foi o nosso vídeo de Carnotauro. Galera, é sempre importante você checar os links na descrição. Pois tem nosso grupo no Discord, onde você pode trocar aquela ideia. Meu Instagram, caso você queira me seguir também. Tá lá, tô sempre postando foto lá. Tem também meu canal no Twitch, que é onde eu faço as minhas lives. Beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito. Por favor, me ajude a fazer o canal a crescer. Estamos rumo aos 7 mil inscritos. Beleza? E se você puder também mostrar pra um amigo seu, dar aquela compartilhada, me ajuda ainda mais. Beleza? Muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha tudo bom com vocês e... Valeu! Tchau, tchau.